Quando o Zinaraha disse que... Eu sei, cunhada. Eu também. Eu não sei o que dizer. Eu falei para o Zinaraha que não posso fazer isso. Disse a ele para não pedir isso pra mim. Achava que ele não faria a gente cumprir a decisão. Umu. Meu pai disse a tradição será cumprida. E se você falasse com ele de novo? Se você dissesse nem minha cunhada e nem eu queremos isso? Eu direi isso a ele, cunhada. Meu pai é Oahra. A tradição é clara nesse ponto. Todos estão nos observando. Será que ele vai mudar de opinião? E se nós tivermos que casar? Eu não sei. O que eu vou fazer agora? Ele não parece doente quando vê o pai. Eu sou o remédio dele. Não é mesmo? Cunhada. Bom, eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Eu preciso ir. Legenda Adriana Zanotto